O Will foi viver pra casa do Tio Rico. Oi, Tio Pio! Mas esse à vontade todo... Aí, traz os cavalos, moleque! Não está a resultar. Você é um robô, meu irmão? É que este é um novo mundo. Vocês têm piscina aqui? E uma quadra de tênis. Ah, isso aqui é melhor do que eu pensava. Eu vou levar a maior vida a mansa. E o Will tem o pior. No mundo de Bel-Air. Oh, meu tio! Há regras para tudo. Esse é o Will, o sobrinho da minha esposa. E o Will passa por cima de todas elas. Como pode fazer isso? É o timing, depois te ensino. Bel-Air jamais voltará a ser como Dantes. Fresh Prince of Bel-Air. Segunda à sexta. No Kids.